A Agricultura BR traz em destaque agora o cenário internacional do trigo. E eu falo a respeito dos números apresentados pelos relatórios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado nesta última segunda-feira. Números que apresentaram desempenho pífio, muito ruim mesmo, em relação aos embarques do cereal do trigo pelos norte-americanos. Para se ter uma ideia, até o último dia 10 de novembro, os americanos não conseguiram atingir nem a metade daquilo que era esperado para os embarques, na mínima, dos operadores daquele país. Vamos ver então os dados, porque ficou em pouco mais de 191 mil toneladas, total de 191 mil e 62 toneladas de trigo que foram embarcados até a semana que encerrou, no dia 10 de novembro. Os dados mostram uma diferença muito grande, porque o mercado esperava algo, desembarque de trigo pelos norte-americanos, entre 400 mil e 600 mil toneladas. Então foi realmente muito fraco o embarque de trigo pelos Estados Unidos. Estados Unidos que tem uma situação em relação a esses embarques mais confortável do que tinha no mesmo período do ano passado. Ela vem mais rápida, as inspeções. Então olha só, nós temos aqui trigo norte-americano, que melhora a sua posição no mercado. Em 2015, até o dia 10 de novembro, tinha embarcado 9 milhões e 660 mil toneladas do cereal. Em 2016, até a mesma data, foram 12 milhões e 340 mil toneladas de trigo. Apesar dos dados fracos da semana encerrada no dia 10 de novembro, ainda assim, vem muito melhor do que aquilo que acontecia no ano de 2015. Mas esses não foram os únicos números apresentados para o trigo. O principal deles é em relação ao acompanhamento de lavouras. Lá nos Estados Unidos existem duas produções, uma de primavera e uma de inverno. No caso do inverno, está encerrando o plantio, que chegou a 94% até o último domingo. Acompanhe agora os dados no Agricultura BR. Nós temos aqui 94% de avanço até o dia 13 de novembro de 2016 para o trigo de inverno produzido nos Estados Unidos. Um avanço de 3 pontos porcentuais sobre a data do dia 6 de novembro, quando atingiu 91% da sua área. Na mesma data do ano passado, eram 93% da área cultivada, portanto, vem mais rápido do que acontecia no ano passado o plantio do trigo nos Estados Unidos.